Não temos muitos nábulos a cozer numa pancela Não temos só nenhum, turim prejunto, nem pintela Irei com fontes, irei com fontes Umas mais cargas, outras mais potes Umas mais cargas, outras desnobras 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 Umas mais cargas, outro desnobras Irei com fontes, irei com fontes Umas mais cargas, outras desnobras Umas mais cargas, outras desnobras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL